A CIDADE NO BRASIL 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 A ideia do átomo foi esquecida por mais de dois mil anos e só iria renascer no início do século XIX com o químico inglês John Dalton. Dalton acreditava que Demócratus estava certo. Todas as coisas são feitas de átomos. Para Dalton, os átomos eram como pequenas esferas, duras e indestrutíveis, unidas por uma força desconhecida. Por exemplo, os átomos são feitas de átomos. Eles são como pequenas, fortes, indestrutíveis, indestrutíveis e indestrutíveis, com uma força desconhecida entre eles. Quando as átomos se empregam, de forma de forma de forma de forma de forma, de forma de forma de forma de forma de forma de forma, Então, eles construíam um pequeno cristal. E quando os cristais se combinam, eles formam o metal de cobertura que nós somos tão familiarizados. E existem também atos para o dinheiro e o dinheiro. Há diferentes tipos de atos em todo lugar. Atos para o sulco em uma matcha. Atos para o carbono em cada papel. Atos para o mercury em um termômetro. Um tipo de atos para cada elemento. Mas a maioria das criaturas de nature são mistérios. Este arroz é uma mistura de diferentes tipos de atos. O ar aqui, outro. O mistério da estrutura do átomo começou a ser desvendado no final do século XIX, em 1897, quando o físico inglês J.J. Thomson, ao conduzir um experimento sobre condutividade elétrica em gases, assim como o pescador da fábula, descobriu acidentalmente o elétron. Thomson observou que ao aplicar um campo elétrico no tubo de raios catódicos, os raios catódicos eram atraídos pela placa positiva. Os raios catódicos eram, portanto, formados por partículas com carga elétrica negativa. Thomson também descobriu que os elétrons eram partículas que tinham massa. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então, eles possuíam massa e, consequentemente, eram matéria. A descoberta do núcleo por Ernest Rutherford no início do século XX, em 1911, finalmente desvendou o mistério da estrutura do átomo. Rutherford descobriu que aquela pequena esfera, dura e indestrutível de Dalton, era formada por uma gigantesca nuvem de elétrons. No centro desta nuvem estava o minúsculo núcleo do átomo. O ano foi 1911. Hoje, eu usava os fragmentos de raios de raios de raios como ferramentas para probar o átomo. Eu colocou um pequeno sample de raios dentro de um bloco de lead. O lead absorbeu todos os raios, excepto aqueles que foram permitidos para escapar através de uma pequena abertura no bloco. Um poder dizer que era uma espécie de arma de átomo. Para fazer os raios de raios visíveis, eu usava uma espécie de flúor. Para um objetivo, eu escolhi um pequeno de arroz. Mas, a minha surpresa, os raios de minha arma de átomo passaram right por o arroz do arroz, como se não fossem lá. Era como... como a espécie de raios. Isso foi realmente incrível, porque o leito de raios foi um solido de raios, dois mil átomos de raios. Então, o átomo não pode ser tão solido como sempre pensamos. O átomo não pode ser tão solido. O átomo não pode ser tão solido. como uma espécie de raios ou uma espécie de raios. A espécie de raios parece solido, só como um fã de raios rápida parece solido. Na verdade, a espécie de raios é composta de uma espécie de raios de pequenas partículas de pequenas partículas eléctricas, chamadas de eléctrons. Eles circulam ao redor do núcleo, como planetas ao redor do céu. Então, o átomo é como um pequeno sistema solar. Mas cientistas são sempre curiosos. Como os pesquisadores que examinam o vessel que ele levou ao shore, eles começaram a procurar o núcleo atômico para os seus segredos. Eles encontram que eles foram compostos de pequenas partículas eléctricamente chargadas. Eles chamam de protas, o que significa primary particles. Later, com a grande surpresa de ciência, outros particulares particulares foram descobridos no núcleo. Eles não tinham eléctricamente chargadas. Eles eram neutros. E então, eles foram chamados neutrons. Na última vez, o mistério do átomo foi resolvido. que o que é? O que é a natureza? Pense de isso. Há tantos sistemas solar de átomos e planetas em tudo. Há um universo na frente de um papel. Neste pequeno papel há milhões de vezes mais átomos que são pessoas na Terra. Depois de descobrir a estrutura do átomo, os cientistas queriam saber como os átomos se agrupavam para formar a matéria. Essa descoberta foi feita pelo físico alemão Weiter Kossel e pelo químico norte-americano Gilbert Lewis. Para descobrir como a natureza agrupava os átomos, Lewis e Kossel usaram os mesmos recursos dos gregos, a observação e a lógica. Eles observaram que apenas os gases nobres existiam isoladamente. Essa estabilidade intrigava os dois cientistas. Deveria existir alguma particularidade em suas configurações eletrônicas que justificasse esse comportamento? A resposta veio em 1916. Ao observar que a última camada eletrônica dos gases nobres era completa, descobriram que os átomos formavam ligações químicas para alcançar a configuração eletrônica dos gases nobres. Vejamos através de um exemplo como isso acontece. Um átomo de sódio tem um elétron na camada de valência e oito elétrons na segunda camada. a camada estável de energia. Um átomo de cloro tem sete elétrons na camada de valência. O átomo de sódio, ao transferir seu único elétron de valência para o átomo de cloro, torna-se um íon de sódio com carga positiva. Como a segunda camada do átomo de sódio tem oito elétrons, o íon de sódio adquire a configuração eletrônica do gás nobre, neônio. O átomo de cloro, ao ganhar um elétron, torna-se um íon cloreto com carga negativa. Fica com oito elétrons na terceira camada e adquire a configuração eletrônica do gás nobre, argônio. Esses dois íons foram usados apenas como recurso didático para enfatizar que sua configuração eletrônica é igual à dos gases nobres. Eles não têm significado físico porque não seria possível isolá-los, nem mesmo em laboratório. Um cristal de cloreto de sódio é formado por muitos íons. Em um minúsculo grão de cloreto de sódio, existem bilhões de vezes mais íons do que pessoas em nosso planeta. Cada íon do cristal está submetido à ação das forças eletrostáticas de repulsão causadas pelos íons de mesma carga e as forças eletrostáticas de atração causadas pelos íons de carga oposta. Se calcularmos a força resultante, veremos que cada íon é atraído pelo retículo cristalino. Através desta interpretação física, podemos compreender melhor a ligação iônica. Nós herdamos o conhecimento dos grandes pensadores do passado. Eles nos deram o conhecimento do átomo. Repousa em nossas mãos usar esse conhecimento com sabedoria. Assim como o mago da fábula, a ciência está ao nosso dispor para atender nossos desejos. Esses desejos serão atendidos se usarmos a força do conhecimento herdado em memória das mentes e dos corações desses brilhantes cientistas. para atender nossos desejos. A gente pode ver com a língua de fios. Para atender nossos desejos. A gente pode ver com a língua de fios. A gente pode ver com a língua de fios. A gente pode ver com a língua de fios.